Quando um novo ano se inicia, nossa mente está aberta a acreditar que coisas boas vão acontecer em nossas vidas. Renovamos a nossa esperança e por isso você pode programar como quer que o ano novo seja, especialmente nos primeiros 12 dias do mês de janeiro. Faça uso de um decreto de prosperidade e todas as portas se abrirão. Eu sou Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração e eu preciso que você faça um acordo com você neste momento, que é você realmente repetir este exercício hoje, amanhã e até o dia 12 de janeiro. É um exercício simples e rápido, mas que fará total diferença na sua vida. Você precisa fazer por 12 dias, simbolizando cada mês do ano. Por isso que dia 1º será a sua bênção de janeiro, dia 2 será a bênção de fevereiro e assim por diante. Se você não fizer durante os 12 dias, você estará retirando a sua bênção de algum mês específico. Antes de prosseguir, é importante que você clique no like neste momento para que o YouTube divulgue este vídeo para muito mais pessoas e assim você estará também colaborando com o crescimento, com a felicidade de outras pessoas que também querem mudar de vida neste novo ano. Clique no like, deixe um gostei, não custa nada a nossa gratidão se você já fez isso. Você pode fazer este exercício em qualquer horário do dia ou da noite, mas é preciso que você siga os dias e os meses equivalentes a cada um destes dias. Procure um local tranquilo e então feche os seus olhos. Respire fundo, concentrando a sua mente e se preparando para o exercício. É importante que você fique até o final do vídeo, porque eu tenho uma dica especial para o dia correspondente ao mês do seu aniversário. Vamos lá! No primeiro dia de janeiro, você vai fazer este decreto repetindo 12 vezes. Em janeiro, eu decreto riqueza, saúde e felicidade para a minha vida. No segundo dia, você vai fazer 12 vezes este decreto. Em fevereiro, eu decreto riqueza, saúde e felicidade para a minha vida. No terceiro dia, você vai fazer este decreto. Em março, eu decreto riqueza, saúde e felicidade para a minha vida. Nos dias seguintes, você vai acrescentando o mês equivalente ao dia, seguindo estes exemplos. Em abril, eu decreto riqueza, saúde e felicidade para a minha vida. Em maio, eu decreto riqueza, saúde e felicidade para a minha vida. Em junho, eu decreto riqueza, saúde e felicidade para a minha vida. Em julho, eu decreto riqueza, saúde e felicidade para a minha vida. Em agosto, eu decreto riqueza, saúde e felicidade para a minha vida. Em setembro eu decreto riqueza, saúde e felicidade para minha vida. Em outubro eu decreto riqueza, saúde e felicidade para minha vida. Em novembro eu decreto riqueza, saúde e felicidade para minha vida. Em dezembro eu decreto riqueza, saúde e felicidade para minha vida. A cada dia você repete o decreto doze vezes e, como eu disse, no mês do seu aniversário, você pode acrescentar algo especial ao seu decreto. Por exemplo, Eu nasci no mês de dezembro, então no dia 12 de janeiro eu vou decretar dessa forma. Em dezembro, eu decreto riqueza, saúde e felicidade para minha vida e eu aceito receber uma grande surpresa do universo. Se o seu aniversário for em junho, por exemplo, você vai dizer no dia 6 de janeiro dessa forma. Em junho, eu decreto riqueza, saúde e felicidade para minha vida e eu aceito receber uma grande surpresa do universo. Você vai perceber como você vai se manter muito mais motivado ao longo do ano e eu tenho certeza que a sua mente vai te lembrar ao longo dos meses que você fez este decreto, que você fez este acordo com você. E saiba que o fato de você fazer este acordo fará as coisas darem certo em sua vida neste novo ano que acaba de começar. Se você quiser, neste ano novo, se aprofundar ainda mais no conhecimento teórico e prático da lei da atração e assim mudar a sua mente e atrair riqueza, saúde, abundância, prosperidade, você precisa clicar no primeiro link da descrição deste vídeo e conhecer o método alfa, o nosso treinamento mental da lei da atração. Chega de atirar no escuro, de apenas querer mudar de vida e as coisas não acontecerem. Conheça o método alfa e nós temos certeza que este conhecimento vai alterar a sua realidade. Se você gostou deste vídeo, clique no like, deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que a gente postar um novo vídeo sobre a lei da atração, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Este é o canal TV Lei da Atração. Todas as semanas com um conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos. Este é o canal TV Lei da Atração. Este é o canal TV Lei da Atração.